Oi gente, meu nome é Ellen e hoje nós estamos na sexta aula do curso de português para estrangeiros. Os assuntos estudados na aula de hoje são estações do ano, roupas e cores. Espero que vocês gostem. Bem pessoal, hoje é a nossa sexta aula do curso de português para estrangeiros e como eu falei anteriormente, os assuntos abordados na aula de hoje são estações do ano, roupas e cores. O nosso primeiro assunto é estações do ano e essa primeira imagem onde mostra um clima quente, um solzão, uma praia é o verão. Já na imagem ao lado, nós temos um clima frio, neve e nós chamamos de inverno, verão e inverno. As outras duas estações do ano, temos nessa primeira imagem a estação que cai as folhas, que as folhas ficam laranjas e nós chamamos de outono. E a estação que falta apresentar é a que nascem as flores, que fica tudo muito bonito, que é a primavera, outono e primavera. Dando continuidade a nossa aula, nós passamos para o nosso segundo assunto, que são as roupas. E nessa primeira imagem, nós temos um short. Geralmente, o short é utilizado no verão, por ser curto, ele é melhor utilizado no calor. Nessa segunda imagem, nós temos o vestido, que é utilizado em todas as estações. E nessa outra imagem, temos o biquíni, que também, geralmente, é utilizado bastante no verão, por ser a estação que a gente vai para a praia, vai para a piscina, é muito utilizada na estação verão. Aqui, temos nessa primeira imagem, a calça. A calça, aqui no Brasil, ela é bastante utilizada, independente da estação do ano, apesar de ser melhor utilizada no inverno, visto que é mais frio. Mas nós utilizamos bastante para trabalhar, para ir para algum canto mais formal, nós utilizamos a calça. Na segunda imagem, temos um casaco, que aqui, sim, é uma roupa propriamente para a estação do ano do inverno, que é aquela estação mais fria, e o casaco serve para nos esquentar. Nessa terceira imagem, temos a saia, que também é uma peça de roupa utilizada em todas as estações. Aqui, nós temos a camisa. A camisa, geralmente, ela é masculina. Ela é utilizada por pessoas do gênero masculino. Na segunda imagem, nós temos a blusa. A blusa é falada para aquelas peças de roupa feminina. E, por último, temos a bermuda, que é utilizada por homens. Agora, estamos no nosso último assunto, que são as cores. Essa primeira cor, nós chamamos de roxo. A segunda cor é chamada de rosa. Aqui temos o amarelo. Aqui temos o marrom, azul e laranja. Marrom, azul e laranja. Aqui temos o lilás, que é bastante parecido com o roxo, mas ele é um tom a menos. Ele é mais claro do que o roxo. O preto e o cinza. branco, vermelho e verde. E esses foram os nossos assuntos de hoje, que eu quis passar para vocês. E, a seguir, eu trouxe, como sempre nas aulas eu trago, um diálogo entre duas pessoas, onde eles utilizam esses assuntos que a gente acabou de ver em diálogos do dia a dia. Aqui vemos duas meninas na neve, ou seja, no inverno. Elas estão no inverno. Podemos ver que elas estão com casaco, com calça, com roupas quentes, para se proteger do frio. E a primeira menina diz Nossa, está muito frio, né? E a menina responde Muito, por isso que eu prefiro o verão. Gosto de calor. Porque, como nós vimos lá no primeiro assunto, o verão, ele é caracterizado por um calor, pela presença do sol muito forte. E a outra menina diz Eu prefiro o outono. As folhas ficam laranjas, igual o seu casaco. Porque podemos ver aqui que o casaco da menina da direita é laranja. E ela diz Laranja é minha cor favorita. E a menina, para encerrar a conversa, diz Vamos entrar, mesmo de casaco. Está muito frio. Vamos! E com esse diálogo, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês continuem me acompanhando aqui no canal. E é isso. Muito obrigada a quem está acompanhando o curso. Até aqui. E tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!